Ninguém fica feliz de ver a insegurança trazendo medo e tomando conta de nossa cidade. Para enfrentar esse problema, é preciso seriedade, responsabilidade e coragem. Planaltina de Goiás encontra-se em situação de calamidade na segurança. Os policiais e a Guada Municipal se esforçam, mas o efetivo é pequeno e limitado. Nós temos que ampliar a presença da polícia nas ruas e, ao mesmo tempo, atacar o mal pela raiz. Para o PROS, a segurança das nossas famílias é prioridade. Legenda por Sônia Ruberti